Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS. Hoje o vídeo está bombando de informação importante, então eu peço para vocês ficarem até o final, porque aqui eu vou esclarecer as dúvidas mais importantes da Previdência Social que vocês nos questionaram, tá? Hoje, dia 12 de outubro, falaremos dos próximos pagamentos, das principais dúvidas sobre a Previdência, traremos nossa chart do dia, falaremos da margem de 5% que ainda tem muita gente com dúvida se já pode utilizar, se não pode, como que está a situação, a suspensão dos consignados da folha de pagamento por 120 dias, vou falar aqui sobre ele também, e também falarei para você como que está o status do 14º salário, o que falta, vai cair, não vai cair, tudo isso resumido aqui hoje no dia 12 de outubro, nesse vídeo para você. Esse é um vídeo de extrema importância, ele está deixando você atualizado das principais notícias, na qual gera muita dúvida e muitos beneficiários previdenciários, né? Então eu peço seu apoio para deixar o seu joinha no vídeo, pois quando você deixa o like, o YouTube recomenda ele a mais pessoas que também têm a mesma dúvida, gente. Vamos ajudar aí a divulgar a informação, compartilhar, porque tem muita gente que precisa ter acesso à informação. E para você que nos acompanha todas as manhãs, obrigada pelo carinho, por estar aqui me fazendo companhia, né? Se mantendo atualizado aí das notícias, aqui você encontra melhores notícias, tudo oficial, né? Esse canal ele é muito sério, a gente traz notícia aqui atualizada para manter você sempre atento aí aos seus direitos. Próximos pagamentos! Você é novo beneficiário do INSS? Para o INSS, saiba que todo mês o seu pagamento do seu benefício ele é pago de acordo com o calendário que o INSS divulga anualmente. E o próximo pagamento começa no dia 26 de outubro para quem recebe até um salário mínimo, tá, gente? Final de inscrição 1 recebe no dia 26 e vai até o dia 9 de novembro para o final zero. Já o pessoal que recebe acima de um salário mínimo, o seu próximo pagamento do seu benefício previdenciário começa na terça-feira, 3 de novembro, para a final de inscrição 1 e 6 e vai até o dia 9 de novembro para os demais números de inscrição. Esclarecendo dúvidas da Previdência que vocês perguntam sobre o salário família, para quem não sabe, ele é um benefício pago aos segurados e aos trabalhadores avulsos de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua. Muita gente não sabe e tem direito ao salário família. Comenta aqui se você sabia, se você conhece o salário família, se você recebe ele. Filhos maiores de 14 anos não têm direito, tá? Exceto no caso dos que são portadores de alguma deficiência, que não há limite de idade. Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal. Para concessão do salário família, não é exigido tempo mínimo de contribuição. Olha que bacana. E uma observação importante, o programa está na mira do governo para deixar de existir, para bancar o Renda Cidadã. Vamos ficar de olho no Renda Cidadã, gente, porque ele vai mexer com a Previdência Social. Muita gente fala assim, ah, eu só quero saber quando for aprovado, tá bom? Depois não reclama, né, que você não sabia, não reclama que o governo decidiu sozinho tirar benefícios. É importante, é o dever do cidadão acompanhar o projeto antes de ser aprovado, saber o andamento justamente para ter voz, né, cobrar os deputados, falar, olha, isso eu quero, isso eu não quero, para que influencie na decisão do governo. Voltando aqui agora nas principais dúvidas. O salário maternidade, que é uma dúvida muito comum também, ele é devido por ocasião do parto, tá, gente? Inclusive o natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. E o BPC Loas, tem galera do BPC Loas aqui no canal assistindo o vídeo? Comenta aqui se você é do BPC Loas para a gente saber quantas pessoas tem. É um benefício, gente, de assistência social, cuja operacionalização do reconhecimento do direito é do INSS, tá bom? Ele é assegurado por lei. O BPC, ele permite o acesso de idosos e pessoas com deficiência às condições mínimas de uma vida digna. A pessoa deverá comprovar que possui 65 anos de idade ou mais, que não recebe nenhum benefício previdenciário ou de outro regime de previdência, né? E que a renda mensal familiar per capita, ou seja, por pessoa, seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente. A pessoa com deficiência deverá comprovar que a renda mensal do grupo familiar também é inferior a um quarto do salário mínimo e que possui uma deficiência que a caracterize como pessoa com deficiência, né? Conforme o conceito da Lei Brasileira de Inclusão, a análise é realizada pelo Serviço Social e pela Perícia Médica do INSS. Esperamos que tenham gostado da explicação sobre os benefícios da Previdência Social. E continuamos com a nossa charge do dia. Nossa charge da semana está em homenagem a um cartunista Kino, que faleceu, infelizmente, e vamos trazer aqui uma reflexão sobre a tirinha que ele fez da Mafalda. E a reflexão que fica é eu gosto de pessoas que dizem o que pensam e, acima de tudo, eu gosto de pessoas que fazem o que dizem. Nessa eleição, precisamos de políticos que fazem o que dizem, gente. Muito político, fala, 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 mas na hora que você vai ver o que ele participou de projeto, né? O que ele fez em favor do povo, não tem nada, nada condiz com o que ele prometeu nas campanhas. Então, cuidado com falsas promessas. Não fique só admirado por um político na hora do voto, com base no discurso, sempre olhe as ações dele. O que ele veio fazendo todos esses anos, quem é esse político, onde ele mora, o que ele faz, quais são as ideias também, mas principalmente o que ele faz. Vamos falar do aumento da margem de 5%? Com o aumento da margem liberado, o percentual da margem consignável foi elevado para 40% do benefício, ficando da seguinte forma, 35% do benefício para o empréstimo pessoal consignado e 5% do benefício para o cartão de crédito consignado. As mudanças no consignado durante a pandemia, as ações voltadas ao crédito consignado têm se tornado constante desde o início do período da crise do coronavírus. Então, confira aqui as mudanças que já estão em vigor, que você já consegue utilizar. Redução do teto dos juros do empréstimo consignado de 2,08% para 1,80%. Aumento do número máximo de parcelas mensais para pagar a dívida foi ampliado, ele passa de 72 para 84 meses. Criação da carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela. Ampliação do valor do limite do cartão de crédito consignado, passando de 140 para 160% do valor do benefício. O período que um novo benefício fica bloqueado para tomar empréstimo consignado foi reduzido de 90 dias para 30 dias após a concessão e todas as medidas tiveram como objetivo auxiliar os aposentados e pensionistas do INSS. O governo espera que com elas sejam possíveis evitar o endividamento. e o status da suspensão do desconto dos consignados na folha por 120 dias. Vamos lá. Já fazem quase dois meses que o Senado aprovou um projeto que prevê a suspensão por 120 dias do pagamento das parcelas dos empréstimos consignados. Ela já passou por três etapas, são cinco etapas o projeto, já passou por três e está parado agora na etapa quatro, que é a Câmara dos Deputados. Então, ele está em tramitação na Câmara após os deputados votarem, vai para o presidente Jair Bolsonaro. Veja, as últimas tramitações no plenário, quando você entra no projeto de lei lá no site da Câmara, mostra todos os movimentos referentes à suspensão. E as últimas tramitações, ó, aqui, um do 10, foi para a mesa diretora, tá vendo? E aí fala que aqui, o requerimento número 2.288 de 2020, pretendida tramitação conjunta, já se deu, de ofício no despacho inicial Publix. Então, está lá, né, com os deputados para a votação. E o 14º salário para aposentados e pensionista? O 14º salário, gente, ele está parado desde o dia 6 de julho no plenário do Senado Federal. Ou seja, passamos de três meses sem nenhum andamento, nenhuma movimentação. Inclusive, o senador Paulo Paim vem divulgando em suas redes sociais, né, ele vem pedindo aí aos seus colegas de trabalho para que possam dar andamento no 14º, porque dezembro já está próximo, mas ainda tem chance, sim, de ser aprovado, né? Estão botando pressão. Vamos ver os andamentos nos próximos dias. Fique de olho no canal, porque todo dia a gente vai trazer vídeo aqui e falar o status, o andamento, para você continuar a sua luta também cobrando os deputados. E aí, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido as informações. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, né, se você chegou até o final do vídeo. Muito obrigada. Agora você está atualizado. Amanhã tem mais vídeo no canal. Um beijo e até a próxima.